O Bacchan Lá da Dona Tami Shiroma Começou Agora o Gegê tem que tirar essa diferença grande Três pontos é uma diferença raduável Duas bolas Andar também vale, vale tudo aí para alcançar a base Tami Tami versus Tami E a arremessadora Três bolas Andar também E anda, quatro bolas seguidas Coisa rara Coisa rara Quatro bolas seguidas Quatro bolas seguidas da Tami Acho que eu nunca tinha visto Carolzinha para bater Tem que buscar uma diferença de três pontos para empatar Tem que ser ponto a ponto Dois strikes Tchau 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 Bateu bonito Bateu bonito que bela batida saiu um metro pra fora da risca vamos lá Carolzinha, mais uma dessa agora por cima do Xoto aí a bolinha vem entre left e center aí a bola para na rede e a Tami tem que tentar fazer ponto dois strikes, duas bolas pelo menos não foi maluca na bola funcionou aí não deu branco tem hora que dá branco, gente vira lá na cabeça do juiz três bolas e dois strikes tá bem Carolzinha olha Carolzinha, agora vem no meio vem no meio, isso boa, agora vem um bolzão e anda triscô tá bom e ali tá a turma do Nique Curitiba bateu é rito é rito é rito é rito é rito da Carolzinha foi por cima da defensora da segunda base bom, já começa tá, tem um pouquinho de graça aí um pouquinho de pressão pra cima da defesa do Nique Curitiba nenhum eliminado aí tá ali tá ali tamo na segunda Carolzinha na primeira base e agora é Rebeca não tô vendo nada aqui não tô vendo nada aqui porque a a Pathy tá na frente Pathy te eu tô dar licença aí acho que vou ser obrigado a tirar o meu circo daqui dessa direção e levar pro lado aqui erguer tudo e acho que agora dá olha que belo ele deu bata alto deu alto um pouquinho ali depois acho que o pé pra fora volta a primeira e segunda base então não deu certo ali o banto essa eu não entendo a regra não sei o que foi não posso falar nada só sei que a Rebeca ela deve ter pisado pra pegar lá em cima tava fora da zona de strike e vir pega bem a manda e continua segunda e primeira base nenhum eliminar aliás nenhum ponto tá se segurando Nikkei e agora vem a Raquel de novo no mesmo lugar no mesmíssimo lugar 3 a 0 primeiro inning vamos pro segundo inning e aí e aí e aí Tchau.